Música Pra arte da cantoria Não ter mais a grande falta Uma coisa se ressalta Com a perda nesse dia Mas se eu opinaria Sabe o que iria opinar Escolhia ir no lugar Para Valdir não morrer Queria ter o poder Pra Valdir ressuscitar Não ter mais a grande falta Não ter mais a grande falta Sei que a morte inquieta Arquitetou o seu plano Matou um paraimano Sem ter faculhas na meta E se Deus queria um poeta Para ir pro céu mandar Posso ir no seu lugar Pra seu espírito descer Eu queria ter poder Pra Valdir ressuscitar Em um novo ardiloso Morde carregou Valdir Que eu não pude permitir Música Pra não ficar deslustoso Se eu fosse poderoso A morte eu ia empatar Cova ninguém ia cavar Para Valdir não descer Que eu queria ter o poder Pra Valdir ressuscitar Veio sem pedir licença Podendo assim coagir Veio pra matar Valdir Música Deixando a arte propensa Como se fosse sentença Veio a morte pra julgar Se eu pudesse empatar Da morte a sentença Lê Queria ter poder Pra Valdir ressuscitar Música Não queria permitir Que ela levasse um amigo Para jogar no jazigo Para o tempo Do corpo Do corpo Em vez de levar Valdir A morte eu ia matar Para germes desse lugar Para germes desse lugar O seu corpo Que ela levasse um amigo Do corpo Se eu pudesse Do corpo Que ela levasse um amigo Pego Que ela levasse um amigo